Porque eu moro com a minha cachorra, eu tenho uma cachorra de 15 anos, cara, minha cachorra tem 15 anos, o cachorro é muito velho, né, se tu multiplica por 7 dá bastante, né, mas ela tá muito velha, a minha cachorra tá tão velha que no balde de água dela tem um saquinho de chá de boldo, assim, já sabe que ela tá, ela tá, e ainda a minha cachorra, ela tá numa fase que eu deixo ela fazer qualquer coisa agora, ela dorme em qualquer lugar da casa, aí ela acorda toda mijada, sem saber onde ela tá, assustada, basicamente ela virou uma avó, né, eu sou o primeiro neto de pet. Não, ela fica o dia inteiro deitada na minha cama, agora querendo ou não suja a cama, né, agora lá em casa, toda vez que eu vou transar com uma mulher, o sexo é no pelo, agora tá, agora tá, eu precisava fazer, eu precisava fazer, eu não queria fazer, eu não queria fazer, você vai precisar. É foda, cara, é foda ver o cachorro envelhecer, eu não sei se vocês já tiveram cachorro velho, assim, cara, porque eu sou um cara que eu nunca, depois que eu fui morar sozinho, eu nunca perdi um cachorro, então, tipo assim, eu não sabia nem o que fazia quando o cachorro morre, coisa assim, aí eu comecei a pesquisar, tipo, quando chegar o dia dela, eu saber pra quem ligar, pra que que eu faço, aí comecei a ler sobre cremação, esse negócio, pra ver o valor, esse negócio, cara, e eu me senti mal, porque enquanto eu tava pesquisando sobre cremação, a minha cachorra ia pedir carinho pra mim, aí na hora eu fechei o site, aqui, assim, sabe, como se ela soubesse ler, sabe, como se ela fosse falar, caralho, cremação. E agora tá um clima horrível lá em casa, não sei porquê, eu tô na cozinha, eu abro o forno, ela sai correndo agora, porque a gente se apega ao cachorro, cara, eu sou um cara que eu me apego bastante, eu tento ser desapegado, porque eu acho que na vida, a vida funciona assim, a gente tem que ser desapegado, a gente perde uma coisa, a gente repõe por alguma outra seja parecida e segue a vida, né, tipo assim, pô, já perdi celular, passou um tempo, peguei outro celular, perdi cachorro, peguei outro cachorro, perdi minha mãe, comprei uma airfryer, né, mas aí eu tiro mais, sacanagem, a gente se apega, cara, eu sou um cara que mesmo gostando muito da minha cachorra, pô, eu tenho ela há 15 anos, eu não me considero um pai de pet, nada contra quem é pai de pet, eu só acho que tem uns pais de pet que eles só chamam um cachorro de filho pra coisa boa, né, é tipo assim, ai, meu filho aprendeu a sentar, meu filho deu a patinha, eu nunca vi um pai de pet falando assim, meu filho ficou o dia inteiro em casa lambendo o pau dele, não tem isso, eu tinha um cachorro que ele ficava o dia inteiro lambendo o pau, o dia inteiro, eu tinha um pouco de culpa também que eu ficava sem calça, né, mas mas não, cara, eu não sou pai de pet, sabe por que eu não sou pai de pet? Porque eu acho que eu faço umas coisas na frente da minha cachorra que eu não faria na frente de um filho, sabe? Eu já bati punheta na frente da minha cachorra, né, não na frente dela, tipo, senta, não, assim, eu digo no mesmo ambiente que ela, então, então acho que eu não sou pai de pet porque eu não faria isso na frente de um filho, talvez eu sou amigo de pet, que na frente de um amigo todo mundo, né, não? Não, acho que era só na minha infância, então, mas enfim, rodinha de punheta, ninguém? Aí, ó, mais um pelo menos aqui, tamo junto, rodinha de punheta, última gozar limpa, né, nós, mas depois vamos ali no banheiro, mas, mas enfim, mas não, cara, eu não sou pai de pet, e cara, eu tenho um pouco de raiva de umas coisas que uns pais de pet fazem, sabe uma coisa que eu não gosto que tá acontecendo agora? Cara, tem um cachorro que ele me segue no Instagram? Francisco, o nome desse cachorro. E sabe por que eu tô com uma raiva desse Francisco? Porque ele só dá like quando eu posto stories da minha cachorra. Eu posso postar, tipo assim, eu e o Ronaldinho Gaúcho numa casa de swing, transando com a Andressa Uraque e o filho dela filmando a gente. Ele passa reto. Aí eu posto a minha cachorra cheirando o pneu de um caminhão, ele manda palminha, ele nem tem palmas pra mandar o Francisco, né? E sabe por que eu tenho uma raiva? Porque eu sei que não é o cachorro que tá dando like, é um ser humano que tá fingindo ser o cachorro. Então ele só dá like em seres da espécie dele naquela hora, sabe? Eu não sei se ele incorpora o personagem, tipo assim, quando ele muda de Instagram pro Instagram do cachorro, ele fica de quatro na casa dele também, né? Dá like com a língua na foto, assim. Mas agora só de raiva, toda vez que o Francisco reage em um stories meu, eu mando uma foto de segurança do Carrefour pra ele. Ótima semana, Francisco. Ah não, cara. Pô, eu adoro cachorro, assim. Eu não sou pai de pet. Um tempo atrás eu fui convidado pra um aniversário de um pet. Os pais me convidaram, né? No caso, os pais humanos, não os cachorros, né? Não foi um labrador que mandou uma carta pra mim pra ele me convidar. E aí, cara, eu nunca tinha ido no aniversário de um pet, né? Eu perguntei pra mãe do pet, falei, mas o que eu levo de presente? Um gato, né? Ela falou assim, nossa, que engraçadinho, né? Meu filho é aquariana, ele se dá bem com gatos. Eu tinha signo, cachorro. Aí eu fui no aniversário, não sei se vocês já foram, cara, mas é um ambiente meio estranho, porque tava, tipo assim, era um monte de humano com um chapéuzinho das princesas e um cachorro parado no meio da gente, assim. E o cachorro olhando pra gente, tipo assim, mano, o que vocês tão fazendo com esse chapéuzinho, tá ligado? E aí, tipo assim, era muito estranho, porque tinha uma mesa com coxinha de frango, aí outra mesa com coxinha de royal canin, né? Que eu descobri da pior maneira, né? E aí, quanto mais humanos chegavam, mais constrangedor ficava, porque a minha amiga, que é a mãe do pet, ela ficava fazendo vozinha do cachorro pra agradecer as pessoas. Então as pessoas chegavam assim, ah, feliz aniversário. Ela falava, muito obrigado, titio. E eu olhando aqui lá e falava, cara, onde é que eu tô, tá? Eu tô num hospício, o que que tá acontecendo aqui? Mas a pior parte foi na hora que a gente foi pra cantar o parabéns pro cachorro, que tinha uma mesa com um bolo, aí tava o cachorro, a mãe do pet atrás do cachorro. Aí a gente cantou parabéns, aí depois do parabéns, a mãe começou a se abaixar atrás do cachorro, assim. Eu pensei, ela não vai fazer isso. Aí ela tirou do bolso um discurso num papelzinho, eu pensei, ela vai fazer isso. E aí ela começou a ler o discurso, tipo assim, muito obrigado, humanos, por virem na minha festinha. E eu tava olhando, eu não sabia se eu tava amando aquilo, ou se eu tava odiando aquilo. Porque era muita informação ao mesmo tempo, era um monte de humano olhando pra um cachorro, com a mulher atrás, falando com a suposta voz do cachorro, um discurso de feliz aniversário. Ela deixou de ser mãe de pet e virou marionete de pet depois do tempo. Tudo isso acontecendo, cara, enquanto o cachorro lambia o pau dele. Eu nunca mais fui no aniversário em pet, cara. Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estava aqui editando ele, na verdade tu acabou de assistir esse vídeo que eu acabei de editar. Olha ali como é que está minha roupinha. Então é isso daí, se tu gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no meu canal aí. Vai no meu vídeo de perguntas, faz uma pergunta aleatória pra mim. E também assiste esses outros vídeos aqui, ó. Bora. Clica em algum deles pelo menos, só clica em algum deles, aí deixa um like nesse vídeo se você não assistiu ele também. E é isso aí, muito obrigado, valeu. Tem uma vassoura aqui. Não sei porque tem uma vassoura, eu nunca usei essa vassoura.